Eu prometi que hoje eu não ia cantar a baba pra vocês. Eu adoro aquela aqui, eu adoro essa música, adoro. Me lembra o começo, assim, me lembra a pintura íntima também. Verdade. Música divertida, gostosa, né? Você não acreditou, você sequer me olhou, disse que eu era muito nova pra você, mas agora que eu cresci você quer me namorar. Não vou acreditar nesse falso amor, só quer me iludir, me enganar e secaou. E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você me olhar, só olhar, só olhar, baby. Já baba, olha o que perdeu, baba e criança cresceu. Bem feito pra você, agora sou mais eu. Isso é pra você aprender, nunca mais me esnovar. Isso é pra você aprender, nunca mais me esnovar. Isso é pra você aprender, nunca mais me esnovar. Ninguém 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 Obrigado.